353 locais. Comerciantes do Shopping Popular esperam aumento nas vendas com a chegada do Natal. Revelação de Três Lagoas pode jogar no Corinthians. Leilão do Amor é realizado em prol do Hospital do Câncer de Barretos. O governo de Mato Grosso do Sul reúne a bancada federal para definir emendas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar da partida do Corinthians contra o time de Três Lagoas, que aconteceu sábado aqui em nossa cidade. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um final de semana trágico e violento, Ana. Tivemos desde morte a esclarecer, cadáver sendo encontrado na área rural e ainda um carro com placas de Três Lagoas, com três óbitos após o acidente na BR-262. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Final de semana bastante movimentado e violento em todo o Mato Grosso do Sul. Seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a semana inicia com céu nublado e previsão de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 32. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a temperatura máxima de 30. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 20 graus e máxima de 30. Inocência tem mínima de 18 graus e máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima deverá ser de 33. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. A semana começa quente em Mato Grosso do Sul, o sol brilha forte e a temperatura deve passar dos 30 graus em todas as regiões do estado, conforme a meteorologia. A capital, Campo Grande, amanheceu com o céu aberto e registra a mínima hoje de 24 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima prevista para hoje em Campo Grande será de 34 graus, mesmo índice de terça-feira. Para quarta-feira, a máxima lá na capital será de 34 graus e a chuva deve aparecer a partir de quinta-feira em Campo Grande. Para a região Pantaneira, a semana começa com máxima de 38 graus em Porto Murtinho, 37 graus em Aquidauana, 36 em Cochim e Corumbá. No sul do estado, Ponta Porã, tem máxima de 33 graus e Dourados de 36. Outras máximas previstas para esta segunda-feira são de 36 graus em Viem, Água Clara, 35, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Naviraí e Três Lagoas, 34 graus também. Então, não tem previsão de chuva para esta segunda-feira em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. O sol deve reinar nesta segunda-feira, a semana será de tempo limpo, mas a partir de quinta-feira tem previsão de chuva aqui para o estado. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6h42. Fique à vontade para você interagir com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade para você participar com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também. Anota aí, é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você participar com a gente. Fique à vontade, 6 horas e 43 minutos. Vamos agora trazer as primeiras informações do setor policial. Final de semana bastante movimentado no setor policial. A gente já começa falando de uma morte, a esclarecer, porque uma menina de 10 anos foi encontrada sem vida pela própria mãe, que desesperada levou a filha para o hospital regional, isso na última sexta-feira. Infelizmente, Alfredo Neto, nada pôde ser feito neste caso. Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Infelizmente, não teve o que fazer, Ana. Infelizmente, a dor dessa mãe só aumentou após a confirmação do óbito no hospital regional. Sexta-feira, por volta de 14 horas e 30 minutos, a mãe dessa criança de 10 anos, dessa menina, havia chegado do trabalho e encontrado a filha deitada de brusos sobre a cama dela. Achando que a filha estava dormindo, Ana, a mulher foi até a filha para tentar acordá-la e percebeu que a menina estava sem sinais vitais. Desesperada, tentou fazer massagem cardíaca, não conseguindo revertir o quadro. Junto com o marido padrasto da criança, foram até o hospital regional levando essa criança para tentar resgatá-la, mas não conseguiram. Chegando lá, o médico atestou a morte e acionou a polícia militar, polícia militar essa, que acionou a polícia civil e também a perícia para a polícia militar. E a polícia civil, Ana, o padrasto relatou que de manhã a criança estava bem, estava comunicativa. Ele levou a criança para a escola. Depois do período matutino escolar, a criança foi buscada pelo irmão de criação, que é filho do padrasto, um menino de 14 anos, menino esse que levou a irmã para casa. Lá na residência, a menina teria almoçado e ido se deitar. Posteriormente, às 14 horas, a mãe chegou do trabalho e se deparou com essa situação. Após a perícia científica fazer os trabalhos de praxe ali no hospital regional, o pai, o padrasto, perdão, e a mãe da criança foram até a DEPAC, onde registraram o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é esse, acompanhado pela polícia civil e polícia militar, que abriu inquérito para poder averiguar o que aconteceu, se essa criança teve um mal súbito, se essa criança estava passando por algum mal e não teria alertado a família e o corpo foi liberado para que o imol pudesse fazer o trabalho necroscópico. Infelizmente, Ana, um trágico acontecimento para essa família, que poderia ter um futuro todo para frente com essa criança, com outras histórias a serem escritas, mas, infelizmente, tivemos esse óbito a ser esclarecido pela polícia civil, ocorrido na sexta-feira, Ana. Pois é, infelizmente, a gente lamenta muito este caso, né, esse óbito, nossa solidariedade, nosso sentimento aos familiares dessa garotinha, né, que Deus conforte o coração da mãe, de toda a família. O Alfredo, mas a gente fala agora também de um homicídio, o corpo de um homem de 20 anos foi encontrado em uma fazenda de eucalipto com sinais de execução. Isso mesmo, Ana. A polícia militar foi chamada para comparecer às margens de uma rodovia que faz a ligação entre Três Lagoas e Selvíria, aonde uma pessoa estaria caída em frente de um carro, em uma estrada vicinal, dentro de uma fazenda pertencente a uma das fábricas de celulose de Três Lagoas, aonde há uma floresta de eucalipto. Chegando no local, a rádio-patrulha da Polícia Militar constatou o óbito e acionou a Polícia Científica e a Polícia Civil. No local, a Polícia Civil de Selvíria, junto com a Polícia Científica de Três Lagoas, constataram que o corpo estava com um tiro na cabeça, sinais de execução, jogado na frente do veículo e foi isolado no local. O corpo não tinha documentação, Ana, até o momento que foi feito o trabalho de perícia no local e, posteriormente, os familiares da vítima o reconheceram no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal. A polícia acredita que a vítima tenha sido morta dentro do carro e a morte tenha ocorrido entre quarta e quinta-feira. Dentro do carro, os policiais científicos encontraram uma cápsula de pistola 380 e uma pequena poça de sangue próximo ao volante, próximo ao volante, ali a parte do motorista. A polícia acredita que a vítima foi obrigada a dirigir até o local e, lá, ele foi executado, posteriormente retirado do carro, jogado na frente do veículo e, posteriormente, teve a cabeça coberta com um pedaço de pano para que as pessoas que passassem pelo local acreditassem que fosse uma pessoa dormindo após conduzir alcoolisado. Depois de passar esse período de quinta-feira, na sexta-feira, trabalhadores que faziam rondas pela região encontraram esse corpo, acionaram a polícia militar, que fez todo esse trabalho de praxe junto com a polícia científica e com a polícia civil. Polícia civil que já abriu inquérito para investigar o caso. Esse homem era morador de Três Lagoas e, agora, a polícia quer saber quem é a pessoa que puxou o gatilho dessa pistola que matou esse jovem de 20 anos e qual a motivação para esse crime, Ana? Crime esse que já está chamando a atenção e, desde a comunicação do crime, a polícia civil já está investigando para tentar descobrir as razões e quem é a pessoa que matou esse jovem de 20 anos, Ana. Pois é, né, Alfredo? Quanta violência. Mais um caso aí para a polícia esclarecer, para a polícia investigar e, certamente, muito em breve, a polícia deve divulgar a conclusão dessas investigações. A gente acredita no trabalho da polícia e, certamente, a polícia vai conseguir esclarecer aí este homicídio. Ó, Alfredo, mas ainda falando em mortes, final de semana de muitas mortes, né? A gente fala agora de um homem também que foi morto a facadas pelo enteado após uma briga. Isso aconteceu na cidade de Brasilândia? Isso mesmo, Ana. De sábado para domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer no Hospital Municipal de Brasilândia aonde um homem com várias perfurações de faca teria dado entrada em estado gravíssimo. Ao chegar no local, a rádio patrulha fez contato com um médico de plantão, médico esse que relatou que a vítima, de aproximadamente 53 anos, teria dado entrada com cortes no rosto, na jungular, na nuca, nas costas e também na região da face, teria entrado em óbito em questão de minutos antes da viatura chegar. Para a polícia militar, algumas pessoas que estavam ali, como o irmão da vítima, relataram que quem teria esfaqueado teria sido enteado. A polícia militar foi até a residência deste homem, dessa vítima, para tentar pegar algumas informações e fizeram contato com a viúva. Viúva essa que admitiu que o filho teria esfaqueado o próprio padrasto e que o mesmo estaria dentro da residência chorando, arrependido do que teria feito. Ao conversar com o rapaz, de 19 anos, os policiais ouviram dele que o mesmo teria matado o padrasto a facadas após os dois passarem o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Em um determinado tempo, eles entrarem em luta corporal por conta de uma briga e devido a essa briga, o enteado teria se apoderado de uma faca e esfaqueado o padrasto que foi socorrido e acabou morrendo no hospital daquela cidade. O suspeito desse crime recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de polícia civil daquela cidade, Ana, onde já está preso em flagrante pelo crime de homicídio e a mãe desse homem disse que o mesmo teria problemas com autismo, ele seria autista e o mesmo depois de beber, não fazendo tratamento, fez uso de bebidas alcoólicas, teria perdido a noção do que teria feito. Mas, infelizmente, a gente vê aí um final de semana trágico, com mortes sendo registradas, três lagoenses e também moradores de cidades vizinhas sendo mortos num final de semana bastante trágico e sangrento, Ana. Lamentável, hein, Alfredo? Quanta ocorrência, né? Quanto o crime, quanta barbaridade. É lamentável, né? Essa violência registrada não só em Três Lagoas, como em todo o Estado. Daqui a pouquinho você volta, Alfredo, trazendo as informações também, ainda do setor policial, mas na área do trânsito, porque tivemos mortes também no trânsito, acidentes com morte, trânsito violento, não só na cidade, como nas rodovias. E daqui a pouquinho o Alfredo, então, traz os detalhes das ocorrências aí relacionadas a acidentes de trânsito. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora, seis e cinquenta e dois. As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, gente, o movimento no comércio de Três Lagoas também aumenta. Para garantir a segurança de quem vai às compras, a Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento na área central. Acompanha detalhes na reportagem. Com o aumento no número de pessoas nas ruas, principalmente no centro da cidade, o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas já colocou em prática um plano estratégico para intensificar o patrulhamento neste fim de ano. O reforço busca prevenir crimes e garantir a tranquilidade de consumidores e comerciantes. Como eu disse, cada comandante de batalhões que temos no nosso comando de área 2, que é Paranaíba, Três Lagoas e Ribas dos Repardos, estão os planejamentos prontos já. O de Três Lagoas já está pronto. Vamos fazer o lançamento devido ao aumento do fluxo de pessoas. Inclusive o comércio vai ter uma carga horária estendida, que nós estaremos também fazendo policiamento nesses locais. A iniciativa faz parte de ações preventivas da Polícia Militar, que devem continuar até o final das festas. Para o comércio, a medida é essencial para manter o clima de tranquilidade em uma das épocas mais importantes do ano para as vendas. E o reforço no policiamento deve ajudar a trazer mais segurança para quem aproveitar o comércio local neste fim de ano. A polícia orienta ainda para os consumidores evitar andar com grandes quantias em dinheiro ou objetos de valor visíveis. Período do Natal é a melhor época para o comércio devido ao pagamento do 13º e compras para as festividades de fim de ano. O movimento é mais intenso no comércio nesta época. Para o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio e presidente do Conselho Municipal de Segurança, o reforço na área policial é importante. Isso é de grande importância, que chega no final do ano agora, o comércio é um fluxo de pessoas maior. Então, atrai muita gente e atrai alguns delinquentes também. Então, nós temos que parabenizar a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, fazendo uma segurança reforçada, não só no centro, mas nos bairros também. Porque o comércio também está bem forte nos bairros. E, para nós, isso é de suma importância, né? Quando você vê uma ação dessa da polícia. É, tá aí então, gente. A partir de dezembro agora, né? A área central da cidade ganha um reforço policial, mais policiais nas ruas. Isso para garantir a segurança no comércio e para as pessoas que vão às compras também. Afinal de contas, né? Dezembro é o mês de maior movimentação no comércio, por conta do 13º salário, das festividades de final do ano, Natal, muitas pessoas vão às compras. Por isso, se faz necessário reforçar a segurança, não só na área central, como na cidade toda. E a Polícia Militar já tem um planejamento para isso. E no decorrer dos próximos dias, a gente vai dar mais detalhes a respeito deste policiamento no final do ano. 6 horas e 56 minutos, 6h56. Falando no 13º salário, a primeira parcela do 13º salário começa a ser pago já nesta sexta-feira, dia 29, para os trabalhadores que têm direito a um dos principais benefícios trabalhistas do Brasil. A partir do dia 1º de dezembro, o empregado que tem carteira assinada começará a receber a segunda parcela que deverá ser paga até o dia 20 de dezembro. O benefício vai injetar R$ 321 bilhões na economia neste ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. As datas de pagamento valem apenas para os trabalhadores que estão na ativa, já que nos últimos anos, os aposentados e pensionistas do INSS têm recebido o benefício antecipado nos dias 24 de abril e 8 de maio e 24 de maio a 7 de junho. Em Mato Grosso do Sul, os servidores estaduais vão receber o 13º salário no dia 9 de dezembro, enquanto os servidores municipais seguem sem data definida para o depósito. A prefeitura informou que vai cumprir a legislação e pagar o benefício em parcela única, no caso da capital, aqui em Campo Grande. Aqui em Três Lagoas, a prefeitura já antecipou a primeira parcela do 13º salário e vai pagar a segunda parcela também, estabelecendo o calendário de sempre. 6 horas e 57 minutos agora, 6h57. E a gente fala agora sobre saúde, porque mais de 350 locais de Três Lagoas receberam armadilhas contra o mosquito Aedes aegypti. A ação é do setor de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde para evitar que Três Lagoas sofra um novo surto de dengue neste ano. A reportagem é da Letícia Guimarães. Residências, estabelecimentos comerciais e até bueiros. Todos são alvos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. E para tentar combatê-lo, um programa de armadilhas para o mosquito é desenvolvido nos bairros de Três Lagoas. O empresário Tiago Santana é proprietário de uma conveniência na região do Jupiá e o bairro vem apresentando focos do mosquito. E para o comerciante, a ação poderá evitar casos da dengue. Eu acho legal para detectar onde estão os focos de dengue na cidade e estar evitando a proliferação da dengue. Minha esposa já teve dengue, então é legal para ter essa detecção. A estudante de biologia, Nicole Soares, faz parte da equipe do setor de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde e ajuda a desenvolver o projeto. Ela detalhou como ocorre o processo de análise. Dentro desse vasinho, um vasinho de planta que a gente adaptou, então a gente coloca um pouquinho de água e um pouquinho de levedo também, o levedo que a gente usa na cerveja, que serve como atrativo para esses mosquitos. O mosquito, ele coloca os ovinhos nessa palheta, então a gente deixa esse aparelho lá no local durante sete dias e a gente traz para o laboratório. Aqui no laboratório, nós fazemos a contagem através da lupa, como vocês podem ver ali. Daí, lá na lupa, a gente divide essa palheta e vai contando certinho. A agente de combate a endemias, a Laís Custódio, explicou que o dispositivo é colocado a cada 300 metros. Então, ela é um projeto do estado, onde a gente seleciona os locais para estar instalando as armadilhas e daí é um raio de 300 metros, uma da outra, aí a gente instala numa semana e recolhe na outra e leva para o laboratório para poder fazer a contagem dos ovos. A gente coloca num local onde o mosquito é mais propício para ele estar escolhendo e uma altura no máximo de um metro e meio. A coordenadora do setor de entomologia, Georgia Medeiros, destacou que foram instalados 353 armadilhas em casas e comércios. Além disso, 23 bueiros e 16 piscinões da cidade receberam as ovitrampas. Ela explicou que existe um site que é atualizado semanalmente. Os dados coletados no laboratório do setor de entomologia são enviados para um programa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Onde ele já passa todo o mapa de calor, onde mostra as áreas com maiores intensidades. O mapeamento é utilizado pelo setor de endemias para realizar ações de combate ao mosquito, como visitas domiciliares e mutirões de limpeza. A coordenadora ressaltou que a aplicação do inseticida contra o Aedes aegypti pelo tradicional fumacê nos bairros é realizada somente em casos de epidemia, com uma alta incidência de casos confirmados. O fumacê não é a solução para fazer o controle vetorial. O controle vetorial é a eliminação inicialmente dos focos geradores de mosquitos e é feito através de visitas domiciliares do setor de endemias e também onde é feita a eliminação de depósitos, pode ter a colocação de larvicidas. Então, é importante frisar que o fumacê é só em casos extremos. Ele só mata mosquitos alados momentaneamente. E se não eliminar o foco gerador do mosquito, vai continuar tendo a criação de novos mosquitos. A coordenadora pontua que as ovitrampas não causam focos do Aedes aegypti. Já foi questionado por alguns moradores que após colocar a armadilha apareceu mais mosquitos. No entanto, a armadilha ela é uma ferramenta para identificar se naquela localidade há um mosquito do Aedes aegypti. Ela não aumenta de forma nenhuma a intensidade dos mosquitos. Importante, né, gente? Essa ação e tem que continuar porque agora vai chegando o final do ano, é o período de calor, de chuva, é o período que aumenta a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunha, zika vírus. Então, o poder público precisa estar atento, tem que tomar medidas mesmo para evitar que Três Lagoas tenha um novo surto, uma nova epidemia de dengue. O índice de infestação do mosquito está em 4%, acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é até 1%, acima de 4%, Três Lagoas corre o risco de ter um novo surto da doença e a gente não quer que isso aconteça. e tem muita gente reclamando mesmo de pernelongos, como que tem pernelongo em Três Lagoas, inclusive moradores sem reclamar de pernelongos ali na Avenida Jari Mercante, diz que os bueiros estão cheios de pernelongo, então o departamento de epidemiologia precisa ficar atento também à infestação de pernelongos em alguns bairros da cidade. Agora são 7 horas e 3 minutos, 7, 3, intervalinho, e a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho o Alfredo Neto traz as informações do setor policial, nós vamos falar de acidentes de trânsito, inclusive, infelizmente, acidentes com mortes, é daqui a pouquinho. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal, tem um quadriciclo de presente para você. Para participar, você já sabe. Compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, e Escosmetics, Carina, Elétrica 3, HD Solar. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família, é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. 7 horas e 8 minutos. Seguimos com a RCN Notícias até as 8 da manhã. E olha, você sabe qual a diferença na escolha de um bom produto ou um serviço? É quem tem mais experiência com certeza sabe o que faz e faz melhor. Expertise é tudo, né? Então, uma default há 12 anos no mercado com foco no compromisso com você. Oferecendo que há de mais moderna em forros, divisórias, drywall, além de box para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. não são vendedores, são consultores e com certeza vão tornar o seu ambiente muito mais especial. O orçamento você faz através do 98442-4443. 98442-4443, o endereço Rua Irmã Rosita, número 59, Vila Aro, ali, ao lado da Madeninas. Eu disse Madeforros e Decorações, a gente recomenda essa grande empresa aqui no RCN Notícias. Agora são sete horas e nove minutos, sete e nove. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente. A gente fala agora de acidentes de trânsito. Infelizmente, acidentes de trânsito também marcaram o final de semana aqui em Três Lagoas e em todo o estado. Um motorista de um utilitário foi preso por embriaguez ao volante após atropelar um motociclista e tentar fugir. Foi isso mesmo, Alfredo Neto? Isso mesmo, mano. O motorista desse utilitário SUV, um jipe, ele acabou fugindo do local do acidente após bater de frente com a motocicleta e deixar o motociclista gravemente ferido. O caso aconteceu na madrugada de domingo na rua Egídio Tomé no bairro Alvorada, ali próximo ao parque de exposições. A vítima de 22 anos estava em uma moto quando acabou sendo surpreendida por esse jipe Renegade que atravessou a preferencial e entrou na frente da moto batendo violentamente contra o motociclista. O motociclista não foi arremessado da moto, sofreu diversas fraturas, fratura exposta na perna esquerda, foi socorrido pelo SAMU em estado grave e levado para o hospital auxiliadora. Testemunhas relataram para a Polícia Militar qual seria o veículo que teria colidido com ele e enquanto o pelotão de trânsito da Polícia Militar prestava apoio para a vítima no local, a Força Tática fazia buscas pelo jipe Renegade de cor verde que foi localizado pelos militares da Força Tática e o motorista preso. Ele foi levado até o local do acidente aonde foi submetido ao teste do bafômito, foi constatado a presença de álcool e o mesmo estava com o carro com a documentação irregular e com a habilitação suspensa. foi dada a voz de prisão a esse homem e o mesmo foi levado para a delegacia para responder pelo crime de lesão corporal e omissão de socorro. A Polícia Militar fez o trabalho de praxe ali no local que a gente chama de croquis pegar as informações do acidente para complementar o boletim de ocorrência e assim poder auxiliar a vítima para que ela possa recorrer e processar o responsável por esse acidente e também para que a justiça tenha provas o suficientes para poder atestar a culpabilidade desse homem para que o mesmo responda pelo crime de trânsito praticado. Infelizmente a gente vê que em Transagosana isso vem se tornando normal. As pessoas saem nas ruas com os carros sem o mínimo de capacidade sem habilitação ou às vezes com habilitação suspensa sobre efeito alcoólico como tivemos nosso colega de trabalho Anderson Olmos que acabou perdendo a vida por conta de um motorista alcoolizado a gente vê que mais pessoas vão morrendo no trânsito ou vão ficando com sequelas graves por conta dessas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e saem na rua sem se preocupar com o saldo que vai deixar para algumas famílias e para as vítimas. Ana? Infelizmente Alfredo Neto infelizmente muitos acidentes de trânsito acontecendo em Três Lagoas nós temos relatado aqui diariamente parte desses acidentes de trânsito infelizmente em alguns casos as pessoas acabam morrendo em outros casos as pessoas ficam com sequelas eu falei inclusive na última sexta-feira esses acidentes tem gerado inclusive gastos aí para o poder público para o sistema único de saúde os hospitais lotados são situações que poderiam ser evitadas né? é diferente de uma doença e muitas outras situações os acidentes infelizmente é porque um ou outro não respeitou a preferencial não respeitou a legislação de trânsito nesse caso motorista alcoolizado documento do veículo atrasado documento com o veículo errado andando nas ruas da cidade e vai só se complicando cada vez mais quando não são vias que não tem sinalização nesse caso tem sinalização mas é que a pessoa não respeitou e a gente não sabe até quando a gente vai continuar falando desses acidentes de trânsito acontecendo aqui em Três Lagos porque a média de acidentes em Três Lagos é altíssima gente é praticamente todos os dias tem acidentes de trânsito né Alfredo? Todos os dias Ana todos os dias a gente vê alta demanda de militares do corpo de bombeiros como acabamos de observar aqui acabou de passar um comboio do corpo de bombeiros para atender uma ocorrência infelizmente quando está sobrecarregado o corpo de bombeiros e SAMU o que resta para as pessoas que estão passando mal é esperar às vezes muitas das pessoas acabam reclamando do atendimento ah porque demorou o socorro mas muitas das vezes Ana é isso é o atendimento às vezes o corpo de bombeiros vai para um acidente e pede o apoio do SAMU para poder atender porque às vezes são duas três vítimas e são necessários três viaturas para poder fazer o socorro dessas pessoas às vezes sai mais outro acidente no mesmo momento demanda o atendimento da viatura o tempo que esses socorristas vão levar para poder transportar entregar esse paciente na unidade de saúde às vezes muitas das vezes é necessário requer aí um tempo um pouco maior para imobilizar para poder medicar esse paciente até ele ser transportado infelizmente a gente vê que a falta de responsabilidade no trânsito traz aí prejuízo para a sociedade no geral não só no financeiro muitas das pessoas acabam aí tendo complicações de saúde por conta às vezes da falta de atendimento médico por conta da demora porque todas as unidades de saúde estão demandadas em outras ocorrências principalmente em acidentes principalmente horário de pico Ana agora período escolar perdão temos aí muitos acidentes agora pouco antes de começar o RCN Notícias Ana nesse cruzamento onde estou da Euridus Chagas Cruz com a Filinto Miller um ciclista cruzou o sinal vermelho sem se atentar e quase foi atropelado sorte que o motorista do carro estava devagar infelizmente a gente vê que é a falta de consciência a falta de responsabilidade é a pessoa que acredita que não vai dar nada ela pode passar que está com sorte não vai acontecer nada de errado com ela que isso só acontece com os outros infelizmente é nessa de acreditar que só os outros tem azar que essas pessoas acabam participando das estatísticas seja de acidente seja de lesões corporais ou seja de óbitos Ana exatamente Alfredo mas a gente fala agora de um outro acidente de trânsito este infelizmente com mortes esse acidente foi registrado na BR-262 entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo Alfredo isso mesmo Ana infelizmente um trágico acidente dois veículos com placas de três lagoas um é da empresa Júlio Simões e Logística ele puxa celulose da fábrica de Ribas do Rio Pardo para aparecer do tabuado aonde é escoado para o Porto de Santos o outro é um veículo ainda não está determinado Ana se esse carro é um Gol ou se é um Onix um GM Onix ainda não conseguimos identificar pelas imagens e não temos o boletim de ocorrência que atesta qual que é esse veículo ainda não foi lavrado aí o boletim de ocorrência e também não conseguimos ter a identificação dos mortos o que sabemos Ana é que o veículo envolvido no acidente o veículo carro esse carro de passeio haviam três pessoas dentro as três pessoas teriam ido a óbito e essas pessoas seriam residentes aqui de Três Lagoas o carro estaria retornando para Três Lagoas e teria colidido de frente com essa carreta na BR-262 um pouco mais à frente ali da ponte do Rio Verde em Água Clara lembrando que a divisa entre o limite de município entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo é o Rio Verde então ali é predominante território de Ribas do Rio Pardo o acidente foi atendido pela polícia rodoviária pelo corpo de bombeiros polícia civil de Ribas do Rio Pardo então a gente está na espera desse boletim de ocorrência para saber quem são essas pessoas Ana que acabaram indo a óbito nesse acidente o motorista do caminhão felizmente não teve ferimentos e a gente está no aguardo para tentar entender como esse acidente aconteceu o que de fato aconteceu se foi uma tentativa de ultrapassagem se o motorista perdeu o controle se sofreu um mau súbito enquanto dirigia como foi a cinemática desse acidente mas a única coisa que tivemos até o momento é que desse acidente frontal batida frontal entre uma carreta e um carro de passeio com três ocupantes resultou na morte dos três ocupantes do carro lembrando que os dois veículos tem placas de Teres Lagoas e a gente está apurando para tentar trazer ainda aqui no RCN Notícias Ana a identificação dessas vítimas e é claro se eles estavam de fato vindo para Teres Lagoas e como foi a cinemática desse acidente assim que tivermos mais informações a gente traz aqui no RCN Notícias e também no RCN67 Ana Combinado Alfredo a gente lamenta muito né gente quantos acidentes quantas notícias tristes agora o Alfredo falou de um acidente aqui no período urbano o motociclista ficou com sequela teve fraturas aí na perna nesse caso infelizmente um acidente na BR-262 em que três pessoas acabaram morrendo nossos sentimentos nossa solidariedade a todos os familiares dessas pessoas que estavam nesse veículo de passeio que Deus conforte o coração de todos para o motorista também do caminhão para os familiares porque não é uma situação fácil jamais o motorista gostaria que isso acontecesse mas infelizmente são situações que tem ocorrido com frequência também na BR-262 essa rodovia que liga Três Lagoas a capital Campo Grande quantos acidentes de trânsito quantas mortes registradas nesta rodovia e é por isso que a gente sempre fala da importância da necessidade da BR-262 ser duplicada até quando a gente vai continuar relatando casos assim noticiando acidentes mortes por ultrapassagem enfim o que teria acontecido pelo fato de ser uma pista simples gente se fosse uma pista duplicada certamente esse acidente de trânsito não teria acontecido por quê? porque foi uma colisão frontal se fosse uma pista duplicada não teria essa colisão frontal por isso da necessidade da BR-262 ser duplicada o governo do estado assumiu a concessão desta rodovia agora em dezembro vai para leilão é para ver qual é a empresa que tem interesse em assumir a concessão não só da BR-262 mas como de outras rodovias aqui no estado que foram repassadas para o governo do estado a União delegou esse poder de gestão para o governo do estado e o governo do estado por sua vez vai privatizar essas rodovias como é o caso da BR-262 infelizmente no projeto no modelo de concessão não está prevista a duplicação da BR-262 por inteiro de Três Lagoas a Campo Grande apenas trecho dessas rodovias de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo e segundo o governo do estado tem previsão também de duplicar um trecho de Três Lagoas até Arapuá mas e esse trecho problemático esse trecho onde aconteceu esse acidente por exemplo entre o município de Água Clara e Ribas trecho complicadíssimo muitos acidentes acontecem de Ribas do Rio Pardo a Três Lagoas e aí até quando a gente vai continuar noticiando casos assim porque Alfredo Neto se esta rodovia é o que eu disse fosse duplicada certamente esse acidente não teria acontecido como tantos outros acidentes com colisão frontal que tem sido muito comum nessa rodovia né sim Ana em rodovia duplicada os acidentes que ocorrem são por três fatores um a falta de atenção ou sono do motorista que acaba se distraindo ou dormindo enquanto está dirigindo acaba batendo na traseira de outro veículo ou saindo da pista e os outros dois é fator humano quando tem ali um animal que entra na pista ou mal conservação do veículo que acaba ali fazendo com que o motorista perca o freio ou acabe causando um acidente nesse caso da BR-262 a gente vê que as batidas elas são frontais a coisa mais difícil a gente trazer aqui Ana é uma notícia de que um veículo bateu na traseira do outro o famoso engavetamento é muito difícil a gente trazer esse tipo de notícia a maioria dos acidentes da BR-262 na sua totalidade são batidas frontais são tentativas de ultrapassagens em locais proibidos em locais a qual o motorista acredita conseguir ultrapassar ali alguns comboios de caminhões mas a falta de perícia ou a falta de potência no veículo não consegue empregar uma velocidade para poder fazer a ultrapassagem ou coloca a velocidade em excesso não consegue controlar o veículo acaba batendo com outro veículo que vem de frente caminhões que acabam tirando na pista contrária para poder ultrapassar sem se dar conta do perigo que está fazendo muitos motoristas jogam de propósito alguns motoristas de carros pequenos para fora falo isso com propriedade que eu já vi isso já passei isso na pele então a gente vê que a BR-262 é uma rodovia perigosa é uma rodovia que requer destreza e sorte tem que ter sorte o motorista que vai pegar a BR-262 e esse trecho que o estado vai privatizar para poder ser duplicada de Ribas a Campo Grande é um dos melhores trechos que tem todos sabem aqui que de Trezagoas até Ribas do Rio Pardo o trecho da rodovia é praticamente buraqueira depois que o DENIT fez ali muitas manutenções acabam fazendo ali o recapeamento a pista ficou até boa só que a maior parte dos locais a qual não tem acostamento é de Trezagoas Água Clara um dos melhores pontos que tem para se poder se salvar caso sair da pista por ter ali uma certa altura compatível com o nível da rodovia é de Ribas a Campo Grande mas de Ribas a Trezagoas o que a gente vê são muitos buracos nas laterais da rodovia que foram retirados terras para poder aterrar aonde foi feita a rodovia locais aonde a área lateral da pista tem quase 40 centímetros de diferença entre a terra e a rodovia quem precisasse tirar o carro numa emergência numa rodovia dessa acaba morrendo no capotamento e a gente vê que é uma rodovia sinuosa é uma rodovia a qual os motoristas muitos não conseguem ter uma visão privilegiada do que vem à frente muitos caminhões lentos pesados longos que necessitam de uma certa paciência para poder vencer algumas subidas da BR-262 e muitos motoristas que estão atrás que não tem paciência acabam forçando a ultrapassagem acabam se colocando em perigo alguns motoristas acabam se perdendo em algumas curvas como temos a curva do 80 a curva do pombo antes do córrego do pombo onde são curvas longas sinuosas e que motoristas acreditando ser aquela pista reta se depara com aquela curva ali em sinal de ferradura acabam se perdendo e saindo da pista muitos entrando na frente de outros caminhões e a maioria dos acidentes também a gente pode perceber acontece na parte mais plana da rodovia onde muitos motoristas colocam uma velocidade em excesso acabam tentando forçar a ultrapassagem e acabam colidindo frutamente com outros veículos infelizmente uma rodovia que precisa de um estudo de engenharia um pouco mais aprofundado antes de ser tomado qualquer tipo de decisão simplesmente para poder fazer ali um agrado para essa essa área que está sendo privilegiada infelizmente a gente vai ver que se não for tomado uma atitude logo ano o saldo vai aumentar e muito nessa rodovia infelizmente né Alfredo Neto e a gente segue acompanhando todo esse processo esse projeto para concessão da BR-262 a informação que a gente tem é que a jovem que morreu nesse acidente de trânsito se chama Alexia Cardoso Ferraz de 27 anos teria sido a vítima ela estaria conduzindo esse veículo de passeio um ônix que acabou colidindo frontalmente com esta carreta então Alexia Cardoso Ferraz de 27 anos é a vítima deste veículo que se envolveu neste acidente de trânsito na BR-262 entre o município de Água Clara e Ribas do Rio Pardo próximo ao Mutum obrigada viu Alfredo pela tua participação 7 horas e 26 minutos agora 7h26 a gente muda de assunto agora para falar de um evento que aconteceu neste sábado aqui em Três Lagoas no sábado a fiel torcida corintiana teve a oportunidade de acompanhar os seus ídolos em um jogo amistoso o repórter Israel Espíndola esteve por lá e conta para a gente como foi essa partida um sábado de festa para a fiel torcida de Três Lagoas em poder rever grandes jogadores do passado como Tupanzinho Luizão Zenon e entre outros o time master do Corinthians participou de uma partida solidária no estádio Benedito Soares da Mota um madrugadão e a fiel torcida compareceu em massa para prestigiar e rever ídolos do passado o Márcio trouxe o filho e gostou muito de rever jogadores por quem torceu muito é um prazer ter eles aqui nós temos uma sede aqui em Três Lagoas do Corinthians Fiel Arena nós até colocamos as faixas vamos fazer uma festa legal para eles que merecem os jogadores antigos os caras são monstros sempre tem que prestigiar eles e o bando de louco soca que aumenta? é três um de 14 outro de 4 e esse de 2 isso daqui acompanha e gosta de uma bateria né pilhão aí Corinthians a torcida corintiana fez a festa na arquibancada do Madrugadão torcedores em que muitas das vezes acompanham o time pela televisão no sábado puderam cantar e reverenciar aqueles que já deram tanto orgulho para o timão a Larissa é mais uma que aproveitou a oportunidade já é desde criança né desde criancinha com eles tá dentro da barriguinha indo pro jogo assistindo o jogo e já incentivando as crianças a crescer dentro desse time maravilhoso que a gente torce grande que a gente é apaixonado foi demais a compra e eles são apaixonados e a nossa família é apaixonada então estamos juntos sempre antes da partida conversamos com alguns desses ídolos que ressaltaram a felicidade de estar em Três Lagos por uma boa causa sempre gratificante quando a gente visita uma cidade né e é bem recebido com carinho né encontrar também grandes amigos encontrando aqui o Marquinho de Paula que me levou pro futebol levou pro Guarani ele que é o culpado de tudo então encontrar as pessoas sentir o carinho isso é muito gratificante o campo grandense Miller também esteve nessa partida e trouxe para o estádio torcedores do São Paulo ele também comentou sobre o evento é fruto do trabalho que a gente fez né quando jogava São Paulo a gente faz sempre eventos assim todo final de semana e tem o reconhecimento da torcida do público sempre gratificante uma partida deste porte precisava de um árbitro padrão FIFA e quem apitou foi Oscar Roberto Godoy essa é a maior gratificação que as pessoas públicas tem é receber o carinho dos admiradores e no futebol na atividade que eu exerci profissionalmente como árbitro esse carinho vale muito mais ainda porque você todo o tempo está mexendo com a emoção do torcedor a favor e contra o desejo e o sentimento dele então quando você tem esse reconhecimento público de carinho é muito gostoso mas é muito gostoso ainda por parte dos jogadores que não estão mais atuando profissionalmente porque isso dá vida aquilo que eles tanto fizeram e que continuam na lembrança do torcedor esse carinho é muito gostoso o árbitro então é muito mais gratificante ainda ser reconhecido pelo profissional que foi e também por ter esse elo de liguação através dos veículos de comunicação então o rosto está sempre sendo lembrado visto e principalmente é reconhecido pelos bons trabalhos realizados carimba carimba três lagoas carimba que o jogo vai ser legal o momento é de recriação e festa mas é uma oportunidade para a fiel torcida encontrar com a velha guarda do time do Corinthians todo o alimento arrecadado será doado para uma instituição filantrópica aqui de Três Lagoas e como no futebol é uma caixinha de surpresa o time de Três Lagoas saiu na frente no placar com um gol no finalzinho do primeiro tempo o golaço foi feito pelo Sidmar está muito quente mas a emoção é muito grande está jogando com os caras craques e graças a Deus Deus me abençoou de eu fazer um belíssimo gol agora no finalzinho mas é isso aí sucesso maravilha dentro de campo a temperatura esquentou e castigou os jogadores sentiram na pele o calor Três Lagoense em alguns lances faltou foi perna mas está tudo bem verdade muito quente mas é gostoso um joguinho legal está tudo bom essa confraternização parabéns pelo evento Marcelo o pessoal o Vagninho o Jassa que estão organizando esse evento maravilhoso o importante é essa confraternização essa amizade está um pouco elevada a temperatura mas o joguinho está bom o torcedor está aí corintiano sempre acompanhando e para a gente é um motivo de muita alegria sempre participar desse tipo de evento que legal que bacana e o pessoal aproveitou para tirar foto para tietar os ídolos do Corinthians 7 horas e 31 minutos 7 e 31 e olha só atenção os moradores a partir de hoje segunda-feira a prefeitura de Três Lagoas inicia a instalação de caçambas no mutirão de limpeza no bairro Jardim Imperial então atenção os moradores do bairro Jardim Imperial nesses locais os moradores podem descartar itens como garrafas pneus latas vasos lonas e eletrodomésticos antigos que possam acumular água além disso são aceitos materiais orgânicos suscetíveis a decomposição como folhas galhos e madeira podre bem como itens que possam servir de abrigo para escorpiões como telhas tijolos e outros entulhos o mutirão é uma iniciativa da prefeitura por meio da secretaria municipal de saúde em parceria com a secretaria de infraestrutura e tem o objetivo de eliminar criadores de vetores de doenças relacionadas a arboviroses como leishmanioses também e escorpiões as caçambas da prefeitura ficarão disponíveis para uso até o dia 2 de dezembro então atenção os moradores do Jardim Imperial parte de hoje mutirão de limpeza no bairro caçambas disponíveis nas ruas para que vocês possam jogar esses materiais inservíveis e ajudar a combater os casos de dengue leishmanioses zika enfim eliminar os escorpiões então é importante que a população também colabora colabore faça a sua parte mantém os seus quintais limpos 7 horas e 33 minutos 7h33 intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas 7 horas e 36 minutos 7h36 a gente segue no nosso RCN Notícias até as 8h da manhã e agora a gente fala de Ruiz Climatização a Ruiz Climatização traz inovação em tecnologia em gestão de refrigeração e climatização de empresas se você de repente está sofrendo com o ar condicionado da sua empresa você precisa conhecer os serviços da Ruiz Climatização sempre a gente deixa para pensar no ar condicionado quando ele para eu não é na Ananina não você precisa muito antes ter uma conservação do seu aparelho de ar condicionado para que ele dure mais para que você gaste menos com energia elétrica por isso o pessoal da Ruiz Climatização vai cuidar da climatização da sua empresa tá bom atenção empresário você pode acessar de forma transparente tudo o que precisa sobre manutenção dos seus equipamentos saber quais os equipamentos que tiveram manutenção recentemente quanto você está gastando ali com a manutenção dos seus equipamentos depende só deixando para a última hora o molho pode ficar muito mais caro do que o peixe e quando você menos esperar ó calorão ali e a sua equipe reclamando então bora colocar uma empresa capaz de cuidar da climatização da sua empresa Ruiz Climatização é o nome você pode entrar em contato através do DDD 13 99 790 1827 DDD 13 9 9790 1827 é o telefone da Ruiz Climatização e a gente recomenda a Ruiz Climatização Ana 7 horas e 38 minutos agora 7h38 eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente muito obrigada para você que está interagindo através do Facebook do JP News quero agradecer aqui a audiência do Domingos Andrade a Inês Moraes Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros muito obrigada pela audiência o Sérgio Rodrigues a Rosana Magalhães o Cícero Flamenguista a Rosa Maria Gomes Gonçalves a Leila Silva a Eliane Maria de Paula a Dinah Souza a Edneia Vieira o Luiz Henrique Carvalho quem mais mandou recadinho para a gente Luiz Benites Alcântara a Noemi Medeiros obrigada lindona pelo carinho a Margarete Lopes diz olha pior que o caso os casos de Denk só tem aumentado pois os porcos soltos sujos não limpam seus quintais a Vila Piloto está cheia de gente que não cuida do seu quintal e os que não cuidam ainda descartam lixo nas vias públicas o Francisco Bandeira Carvalho também na sintonia a Maria de Lourdes a Luísa Fagundes a Aparecida Oliveira na audiência a Maria de Lourdes Souza Soares desejando uma ótima semana a Márcia Duarte também na sintonia o Altair Carlos Barbosa a Leila Silva a Rosa Meleiro o Marcel Capiramed né a Cleo Mariano o Marcel ainda diz né eu acho que até o ano de 2040 a BR-262 vai ser duplicada ô Marcel a Selma Carneiro também na audiência ela diz bom dia Ana que final de semana doloroso né quantas mortes que dê os confortos familiares e também os amigos dessas pessoas muito triste mesmo né Selma acidentes aí com mortes muita violência assassinato o Sérgio Souza também na audiência ele diz olha qual governo fará a história para o nosso estado duplicando essa pista né a BR-262 é a pergunta que fica obrigada viu Sérgio pois é a gente fica guardando também para ver quando isso vai acontecer a Vilma Catânia também na audiência a Lúcia Ivânia Rodrigues também na sintonia a Vanessa Aguiar também na audiência obrigada Vanessa pela audiência o Floresvaldo Quirino também está aqui comigo interagindo através do Facebook do JP News aqui também a gente tem recadinhos através do Facebook da Cultura e da TVC eu quero agradecer a todos os internautas que todos os dias mandam recadinho para a gente interagem com a gente muito obrigado Alexandre Garcia a Cleide Silva o Kleber Pacheco de Almeida obrigada viu Kleber pela audiência também o Vanderlei Duarte na sintonia a Gelinda Tosta muito obrigada a todos vocês pelo carinho pela participação e podem continuar interagindo com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC pode mandar o seu bom dia pode comentar os assuntos que estamos abordando tem o nosso WhatsApp também que é o 999840163 eu quero agradecer seu divino Teodoro também na audiência toda segunda-feira passa para dizer que está na sintonia obrigada a todos vocês pelo carinho e pela audiência 7 horas e 41 minutos 7h41 falando ainda gente sobre essas ocorrências registradas no final de semana olha outra ocorrência triste que aconteceu também enfim né porque tem uma morte aí no município de Brasilândia um suspeito de roubar joias de um milhão de reais ele foi assassinado na frente da esposa né gente olha só o caminhoneiro Anderson de Melo Santos de 38 anos conhecido como Paletó foi assassinado com um tiro na cabeça na frente da esposa na noite deste domingo o crime ocorreu na MS-395 em Brasilândia o homem já foi preso suspeito de roubar joias avaliadas em um milhão de reais em 2015 conforme consta no boletim de ocorrência o casal estava em um caminhão guincho dirigido por Anderson momento em que foi surpreendido por um homem em um carro preto que passou a atirar em direção ao veículo a mulher de Anderson contou a polícia que ela e o marido haviam ido até o município de Cacilândia levar um trator quando retornavam para a cidade de Nova Andradina pela rodovia MS-395 e foram surpreendidos pelo atirador o suspeito segundo a testemunha atirou três vezes ao tentar se proteger dos disparos a mulher se abaixou e quando olhou para o marido viu que ele estava sangrando na região da cabeça o Anderson ficou desacordado motivo que fez com que ele perdesse o controle da direção a mulher conseguiu tirar parcialmente o caminhão da via e parou no acostamento da rodovia a morte do Anderson foi confirmada por uma equipe médica do hospital municipal a mulher recebeu atendimento e foi levada à unidade de saúde o local do crime foi preservado por uma equipe da polícia até a chegada da polícia civil e também da perícia o fato foi registrado como homicídio simples na delegacia de Brasilândia está aí mais um assassinato mais um crime para a polícia investigar sete horas e quarenta e três minutos sete e quarenta e três a gente fala agora sobre o Shopping Popular gente o movimento no Shopping Popular de Três Lagoas continua baixo a expectativa é de que as vendas melhorem com a chegada do Natal não é de hoje que lojistas do Shopping Popular de Três Lagoas reclamam do movimento no local desde a pandemia da Covid-19 os comerciantes reclamam do baixo movimento na queda das vendas o comerciante o Almir Bessa espera que com a chegada do Natal as vendas melhorem a expectativa é que melhore o movimento eu creio que a final do ano vai dar uma aquecida no comércio de Três Lagoas como que tem sido no dia a dia aqui no Camelot a economia do país está meio fraca então está meio fraca também acaba afetando aqui nas acaba afetando para nós também em geral o dólar alto também tem contribuído para a queda nas vendas no Shopping Popular de Três Lagoas bastante pela alta dele é difícil comprar produto é difícil comprar mas a gente não tem outro jeito tem que comprar e assim acaba para o consumidor o preço mais alto atualmente o Shopping Popular de Três Lagoas tem 110 boxes só que mais de 20 boxes hoje se encontram fechados devido ao baixo movimento aqui no Shopping Popular em frente à Lagoa Maior tem muita loja fechada também vocês podem olhar aí que tem muita loja fechada e o movimento está fraco mas não é só aqui o nosso Shopping Popular está geral então a gente está tentando para a gente trabalhar agora no final de ano que o ano que vem se Deus quiser nós vamos sair daqui e fizemos aqui uma decoração para chamar a clientela apesar que cada um já tem sua clientela quem faz a clientela é o mas a gente espera que melhore porque as contas não esperam a gente tem que pagar tem os boletos tem luz tem a despesa então a gente quer que melhore o movimento a expectativa dos comerciantes do Shopping Popular é que a situação melhore com a mudança do camelódromo para um novo prédio em construção na área central de Três Lagoas ao lado da feira central o novo camelódromo ocupará um espaço de quase 5 mil metros quadrados o projeto inclui mais de 100 boxes além de áreas de alimentação e circulação a previsão era de que parte da obra fosse inaugurada ainda neste ano mas de acordo com os comerciantes do Shopping Popular as obras estão devagar lá por enquanto está cru ainda parou a construção lá eu creio que só no aniversário da cidade do ano que vem tem que continuar aqui então tem que continuar aqui tá aí né gente vamos ver se melhora as vendas no Shopping Popular agora com a chegada do final do ano do Natal tem toda uma movimentação no comércio no décimo terceiro isso acaba aquecendo a economia e fica a expectativa para a mudança do camelódromo que está em construção ali ao lado da feira central vamos ver se isso vai melhorar para os comerciantes 7h47 agora 7h47min e ontem domingo aconteceu o tradicional leilão direito de viver todo o recurso arrecadado é doado para o Hospital do Amor de Barretos a reportagem é do Israel Espíndola o tradicional leilão direito de viver chega a sua 19ª edição promovido para auxiliar o Hospital de Amor de Barretos São Paulo foi realizado no último domingo em Três Lagoas os recursos serão destinados integralmente à unidade de saúde do interior paulista nesses 19 anos o leilão direito de viver é promovido pela família Garcia de Souza e começou com um gesto de nobreza da dona Ledir Garcia de Souza atualmente o evento é organizado por sua filha Leda Garcia de Souza que explica mais sobre o leilão é muito importante é um evento já consolidado e a gente consegue arrecadar recursos aqui para enviar lá para o Hospital de Amor de Barretos diretamente para lá tudo arrecadado aqui hoje é para o Hospital de Amor de Barretos então é de suma importância já que o Hospital de Amor de Barretos ele atende mais de 250 Três Lagoenses anualmente então é muito importante essa ajuda que a gente dá para lá e gratificante também o leilão direito de viver tem esse papel fundamental na agariação de recursos para que não só os brasileiros mas como os Três Lagoenses que são diagnosticados com algum tipo de câncer possam ter o atendimento o leilão direito de viver chega a sua 19ª edição nesses 19 anos o leilão arrecadou fundos que vão direto para o Hospital de Amor de Barretos no ano passado neste leilão foram arrecadados mais de 650 mil reais a gente sempre procura bater a meta então pelo menos igual ao ano passado é o que a gente espera e o que não faltou foi apoio e solidariedade de várias entidades agremiações e clubes um deles o Rotary Clube Três Lagoas Cidade das Águas que caminha junto do leilão desde sua primeira edição a importância desse leilão é inenarrável o tanto de pessoas que nós ajudamos de Três Lagoas que necessitam do Hospital do Amor e que sabem o que esse hospital faz por elas lá sem cobrar um tostão então nós precisamos é a função do Rotary trabalhar para o bem da comunidade então nós não fazemos mais do que nossa obrigação como Rotarianos que está dentro do nosso regimento dentro da nossa função do nosso objetivo do nosso prazer em servir a comunidade então ajudamos recebemos todo o processo do hospital olha isso vai ser assim pelas coordenadoras que é a Lediro e a Leda o leilão tem que ser dessa forma assim assim estamos providenciando isso, isso e aquilo e nós participamos de apoio na venda dos convites nas doações de prendas no controle de portarias temos os rotaractianos que participam também junto com os garçons e os interactianos enfim é a função de Rotary trabalhar para a comunidade e quer uma ação melhor que essa pode ter igual melhor é impossível então estamos juntos a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas a PTL que além de promover o maior evento esportivo da costa leste de Mato Grosso do Sul também atua na preservação do meio ambiente e há cinco anos a PTL vem contribuindo com o leilão direito de viver é um orgulho para a PTL poder participar desse evento que é um evento do Hospital do Amor em prol das pessoas que precisam e muito desse apoio e a gente também cumprindo a nossa função social porque não é só estar no Rio divertindo e trabalhando também tem essa parte que o todo é que forma esse nome que a PTL tem hoje e aqui estaremos tomando conta do bar das bebidas hoje para o leilão do Hospital do Amor toda a renda doado toda a renda e o nosso trabalho também revertido em prol do Hospital do Amor o leilão se consolidou no calendário treslagoense e reúne não só os pecuaristas mas toda a sociedade que participa deste almoço em prol a uma boa causa e se o evento é tradicional a cozinha também faz jus ao evento o chefe Amon está à frente da cozinha do leilão há cinco anos e nessa edição algo para se comemorar o chefe recebeu uma menção honrosa após cozinhar para as vítimas da catástrofe no início do ano no Rio Grande do Sul já fazem cinco anos que nós fazemos parte do leilão direito de viver nós tínhamos os cozinheiros contra o câncer que nasceu no leilão e dessa vez nós fomos ao Rio Grande do Sul com os cozinheiros contra o câncer e se organizou uma organização que tinha na Itália que chama-se a DSE que é Departamento de Solidariedade e Emergência que pertence à FIC que é a Federação Italiana de Cozinhas que é a FIC Brasília hoje é esse órgão junto com você do DSE Departamento de Solidariedade e Emergência nasceu aqui nasceu em Três Lagoas nasceu Cozinheiros contra o Câncer hoje a gente atende não só projetos contra o câncer mas também catástrofes e outros eventos então para mim é uma grande felicidade hoje com reconhecimento pela Federação Italiana de Cozinha na Itália no Brasil então para nós é uma grande honra esse trabalho estar aqui de novo no leilão música, bebidas comida boa um domingo de muita solidariedade e um bom evento em Três Lagoas não podia ficar de fora o churrasco que foi comandado pelo grupo Brutus Brutus é um conjunto de amigos empresários que foi montado que ninguém vive do churrasco a gente faz por amor mesmo justamente isso a gente faz os eventos corporativos eventos casamentos e etc mas a gente tem essa parte de filantropia que a gente faz ajudando os mais necessitados no caso a Leda que sempre foi parceira nossa e o leilão a gente está sempre junto apoiando em alguma coisa é uma honra estar aqui com eles hoje e o que dizer de uma colaboradora que doa seu tempo para dar ritmo aos leilões e se tornou uma paciente do Hospital de Amor de Barretos Angela Regina de Sales venceu o câncer na bexiga e hoje fala da importância da prevenção olha é até emocionante a gente falar dessa história da minha história de vida mas eu tive muita colaboração da minha família dos meus amigos inclusive do pessoal aqui de Três Lagoas que eu trabalho com leilão há mais de 34 anos e eu sempre trabalhei nos leilões do Hospital de Amor é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e eu acho que era uma uma virtude era uma uma virtude não era um um privilégio trabalhar para o Hospital de Amor né e é uma causa muito nobre mas eu não conhecia o Hospital de Amor até que um dia eu precisei do Hospital de Amor e a Leda que é coordenadora aqui do leilão de Barretos aqui de de Três Lagoas ela me encaminhou e ela foi maravilhosa comigo e o Rubikinho o pessoal o próprio Henrique Prata né a gente eu tenho muito muita muita gratidão porque o Hospital de Amor é diferente e por falar em prevenção anote na sua agenda entre os dias 16 a 20 de dezembro o caminhão do Hospital de Amor estará em Três Lagoas para atendimento ao público mas é preciso fazer inscrição para receber o atendimento como explica Maria de Lourdes presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer é a carreta do amor que vem para fazer mamografia e Papa Nicolau gratuitamente para as pessoas necessitadas nós temos inscrição na Rede Feminina todos os postos de saúde tem fichas para inscrição mas procurem porque a gente deixa as fichas e as mulheres não procuram e se chegar lá no dia sem a ficha de inscrição não vai fazer exame 7 horas e 55 minutos 7h55 intervalinho a gente volta com mais informações daqui a pouquinho este é o RCN Notícias Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade MADEFORROS valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida O Natal está chegando compre das empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brands IES Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Família é tudo Mais uma promoção Grupo ICN Juntos a gente faz a diferença A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Faltando dois minutos para as oito da manhã dois minutos para as oito você conhece os cinco R's reduza diminua o lixo que você produz reutilize aumente a vida do produto utilizando ele em uma outra função Recicle Reciclar é reduzir o consumo de matérias-primas e reinvestir no meio ambiente Recuse Recuse empresas ou produtos que agridem o nosso meio ambiente Repense no seu consumo nas suas ações nas suas práticas sustentáveis No último dia 22 nós comemoramos o dia nacional da reciclagem e do reciclador Nosso reconhecimento a você que pratica os cinco R's e para você que trabalha na cadeia da reciclagem Oferecimento Sanesul Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul Uma iniciativa do grupo RCN porque juntos a gente faz a diferença Sete horas e cinquenta e nove minutos Sete e cinquenta e nove Só tempo de agradecer pela tua audiência Muito obrigada pela tua companhia Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira A gente volta amanhã a partir das seis horas e trinta minutos Eu desejo para você uma ótima segunda excelente início de semana A gente volta a se encontrar amanhã Até lá Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida RCN Notícias